Bom dia pessoal, a gente está aqui no início da Fonso Pena acompanhando o segundo dia de testes da capina elétrica e a Fabiana, secretária de serviços públicos, vai explicar pra gente os benefícios desse maquinário novo pra cidade. Oi pessoal, esse novo equipamento veio pra complementar o serviço de capinação na cidade. É um trabalho onde o equipamento dá uma descarga elétrica no mato, faz com que ele morra, porque vai desde a raiz e aí a gente consegue melhorar o serviço de capinação na cidade em complemento à cabina manual e o herbicida ecológico que a gente veio com novas tecnologias pra poder minimizar e melhorar os serviços nessa temporada de verão.